Agora o violeiro toca tambor O percussionista toca tambor Alguém do público toca tambor Mas eu continuo na foto Quem se habilita, gente? Fazer uma brincadeira agora aqui Quem, quem, quem? Você Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente vai aqui sem regra, a única coisa que eu vou pedir é para a gente não bater com muita força nos tambores, de leve, sentindo, quem começar, eu sou de se não ainda atrás, eu não vou dizer quem vai começar, alguém começa. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí